Música 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 É, só, 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 só! E aí 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 já se cansaram levante as mãos, já se cansaram não era com pariu, não é apenas que está começando, meu irmão Assim que siga, siga, segre a cabeça e vamos bailando e trombando, que vem outro tema e vocês conhecem, e como dizem? Porque chegou o torito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Ay, 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 día del alma, bien te lo dijo tu mamá, te lo dijo muchas veces. Música Trata de abrirme los ojos para que nunca tropiece, porque si no lo haces deberemos dentro de unos nueve meses. Música 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 Música